O embaixador de Israel, Yossi Shalei, acompanhado de sua comitiva, foi recepcionado por diversas autoridades políticas durante a visita em Sorriso nesta terça-feira. O embaixador pôde conhecer os potenciais agrícolas da cidade e prevê o fomento de novos negócios. Eu acho que agora temos que aumentar as vendas afora. Israel também usa um pouco a tecnologia para ser competente. Às vezes, o que significa ser competente? Sabe que uma tonelada de milho pode ser mil dólares, vamos dizer. Então, as pessoas que compram, elas querem um preço mais barato ou a mercadoria mais de qualidade. Se você pode cortar 10, 15% dos custos fixos, você pode vender. É isso que pode fazer com tecnologia, mas eu vi que você está bem desenvolvido aqui. Também a oportunidade de conhecer as lideranças, o prefeito daqui, que está ao lado de mim, também o prefeito de Campo Novo, Rafael. A vinda de Shalei foi organizada pela Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso, a Profir. Na agenda do embaixador, ele esteve com o prefeito Aril Afim, demais autoridades e agricultores para estreitar os laços de sorriso com a Embaixada de Israel. O embaixador, juntamente com a sua comitiva, chegou em sorriso praticamente ao meio-dia. Estivemos uma visita na empresa Caramuru e agora uma reunião na Coacen deve ser encerrado ainda à noite, no qual nós estaremos apresentando as potencialidades do nosso município também e, obviamente, estreitando os laços entre o município de Sorriso e também com a Embaixada de Israel. Tenho certeza absoluta que é uma visita muito interessante, muito importante para o nosso município, para a nossa região e para o estado de Mato Grosso. Ele está cumprindo uma agenda a nível de capital, esteve em Campo Novo do Paricis e hoje está nos brindando também. Tenho certeza absoluta que nós vamos buscar mais do que nunca fazer com que Sorriso seja muito bem avaliado no ponto de vista dessa autoridade, mostrando não só a potencialidade em termos agrícolas, mas, principalmente, a nossa responsabilidade ambiental. Nos últimos meses, nós fomos bombardeados a nível de mundo com fake news, mentiras, sobre a falta de responsabilidade nossa com a Amazônia. A Amazônia Legal é muito bem administrada e muito bem, inclusive, cuidada pelos nossos agricultores. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Chale, cumpre a agenda em alguns municípios de Mato Grosso e disse que é a primeira vez que visitou o interior do estado. Na avaliação dele, o estado é bem desenvolvido e sai muito feliz e surpreendido com a força da agricultura e tecnologia do município. Eu vi coisas interessantes e ainda não posso falar, ah, vamos fazer isso, mas tem um potencial grande com essas pessoas, tem uma aproximação um pouco, como dizem, privada. Eu estou com pessoas que têm mais confiança quando você conhece as pessoas e não pesquisar no Google quando custa uma tonelada e quem vai vender para mim. Podemos dizer, embaixador, então, que os óleos de Israel estão voltados para Sorriso? Claro, para Sorriso, onde tem Sorriso é um grande produtor do milho, não sei, de soja, de todas as coisas. Isso, Israel, um pequeno país, mas tem grande óleo. Se ele está olhando todos os lugares, onde tem uma tecnologia, onde tem... Nós estamos, na verdade, compramos algumas coisas do Mato Grosso, em total, não sei onde exatamente, mas essa é outra... nós abrimos outra janela para fazer esses negócios. O empresário Amos Blanchi, diretor executivo da empresa Atid Tecnologia Medanha, que tem como objetivo aproximar os empresários dos estados brasileiros com o Israel, diz que os representantes do país do Oriente Médio se deslumbram com a força econômica no Centro-Oeste. Existe câmara de comércio do Brasil e Israel há mais de 60 anos, em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, e nunca teve muito... os empresários da nossa região aqui, do Centro-Oeste, nunca tiveram muito acesso a Israel, apesar da embaixada ficar em Brasília. Então, quando o embaixador Yossi chegou no Brasil, há dois anos e meio, ele começou a fazer um trabalho de base, de conhecer o Brasil todo, e ficou muito impressionado com a pujança, com a força da economia da região Centro-Oeste. E aí, a gente já tinha um contato previamente, né? E ele pediu para a gente fundar uma câmara de cooperação na região Centro-Oeste. Então, a gente estabeleceu esse ano em Goiânia, já temos três associados lá em Goiás, e agora a gente contatou a Profir, que é a Associação dos Produtores de Feijão e Rigado, aqui do Mato Grosso, e é a associação que possibilitou essa vinda nossa, e a gente sabe que, economicamente, a região mais forte que tem no Mato Grosso é a região de Sorriso, de Campo Novo dos Parecidos, a gente vai amanhã também em Diamantino e em Cuiabá também. O grande desafio para o Brasil, segundo ele, está em agregar valor à matéria-prima com a industrialização. O deputado Chuchu Damolin destacou o potencial de Israel e acredita que Mato Grosso também pode aproveitar com essa troca de conhecimento. A gente tem que ter muita humildade, nós somos grandes produtores, mas nós temos esse desafio, diminuir custos e agregar mais valor, vertificar nossa produção. E aí, a inovação, essa é a palavra de ordem no mundo, inovação e desenvolvimento sustentável. É isso que nós estamos fazendo aqui com o embaixador Iose aqui em Sorriso e também Campo Novo e Cuiabá.